Seja muito bem-vindo ao Bíblia, papel e caneta. Deus vai falar muito com a gente hoje aqui. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. O capítulo é o 5. O versículo é o 1 em diante. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Capítulo 5. Versículo 1 em diante. A cura do paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em Hebreu Betesda. O qual tem cinco alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, recicados, esperando o movimento das águas. Por quanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Disse-lhe, queres ficação? O enfermo respondeu, senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, não meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia, era sábado. Até aqui. Até aqui pra gente entender o que está acontecendo. Eu acabei de ler João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. João, o capítulo é o 5, eu lido o versículo 1 ao 9. Ok? Jesus está indo pra Jerusalém aqui. Jesus está indo pra Jerusalém porque está acontecendo uma festa. Uma festa que entre os judeus era celebrada. E Jesus agora decide ir pra Jerusalém participar dessa festa. É importante você saber que existiam pelo menos três tipos de festas que eram instituídas na lei que todos os judeus costumavam participar. A festa da Páscoa. A festa do Pentecoste. E a festa dos Tabernáculos. O historiador por nome de Champlin vai dizer que dificilmente seria a festa da Páscoa ou a festa do Pentecoste. E que provavelmente poderia ser uma festa por nome de Purim. Ok? A festa de Purim não era uma instituição divina. Era uma celebração organizada pelos judeus. E todos costumavam participar. Pastor, que festa era essa? Essa festa era lembrando do livramento que Deus deu aos judeus na época que Amã queria matar os judeus dentro da Pérsia. Então a festa de Purim era lembrando do livramento que Deus deu quando a rainha Esté estava no reinado da Pérsia e por sua vez livrou Mardoqueu, como também a cabeça de muitos judeus que seriam sacrificados através de Amã. Então, essa festa foi instituída pelos judeus e não divinamente, por Deus. Provavelmente, Champlin vai dizer que a festa que Jesus estava participando era um tipo de festa como essa. Mas, enfim, a Bíblia não fala qual era o tipo de festa que está acontecendo, seja da Páscoa, seja do Pentecoste, seja do Tabernáculo, seja a festa de Purim. Contudo, Jesus está indo para o templo, para Jerusalém, para participar dessa festa. Aí a narrativa diz que em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas é um tanque. O que significa isso? Próximo ao templo de Jerusalém, ficava esse tanque por nome de Betesda. Esse tanque ficava próximo à porta das ovelhas. Olha o que a narrativa diz. A porta das ovelhas ficava próxima ao templo de Jerusalém. A porta das ovelhas era onde os animais passavam e era oferecido o sacrifício ao Senhor. Era nessa porta aqui, a porta das ovelhas. E próximo ao templo tinha um tanque. Chamada em hebreu Betesda. Ou seja, é uma expressão hebraica que significa casa de misericórdia. O tanque de Betesda foi feito na época de Heróides. Nesse caso, esse tipo de tanque, que eram mais ou menos duas piscinas próximas uma da outra. E você vai perceber, você vai perceber que ele ficava próximo ao templo de Jerusalém. Era conhecido também antigamente como um grande hospital. porque muitas pessoas entravam nesse ambiente e a fama que tinha que pessoas saiam curadas. Porque a narrativa dizia que havia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, decicados, esperando o movimento das águas. Ou seja, eles sabiam que após o movimento das águas, quando alguém entrava, era curado. Então, juntava pessoas de várias regiões nesse tanque para ser curado. porque era conhecido na época como um ambiente de milagre. As pessoas vinham de longe para receber. Por mais que quando você lê a história, algumas pessoas chamam, inclusive essa história de mito, alguns falam que não é verdade, todavia eu creio no que está escrito na Bíblia, tá gente? Se a Bíblia diz que descia anjo, movimentava as águas e alguém era curado, eu creio nessa palavra. Ainda que esteja apenas no Evangelho de João, eu creio nessa palavra. Há uma multidão, um tanque, porque ele tem fama de pessoas que são curadas, e essa multidão estava esperando o movimento das águas. Num determinado tempo, descia um anjo, agitava as águas, e o primeiro que descia depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença. A gente não sabe quanto tempo, mais ou menos, esse anjo demorava a aparecer, mas num determinado período, o anjo vinha, movimentava as águas, quem descia após o movimento das águas era curado. E a narrativa diz que havia um homem que estava ali há 38 anos e achava enfermo. 38 anos não é a idade dele, 38 anos é o período que ele está doente. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Ou seja, ele está há 38 anos nessa situação. 38 anos com uma paralisia. Que a narrativa diz que o problema dele era nas pernas, ele era paralítico. Ok? Outras expressões falam que ele era coxo. Mas ele tinha um tipo de doença, uma paralisia sobre o seu corpo, de modo que ele não podia se locomover até as águas. Ele está 38 anos doente, Jesus vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse, queres ficação? Uma pergunta óbvia, né? Uma resposta óbvia. O enfermo disse, Senhor, não tem homem que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou desce outro no meu lugar. Ou seja, o que adianta eu querer? Sempre vem alguém na minha frente e entra, ninguém me coloca no tanque, ninguém se compadece de mim. Jesus olha para ele e diz, levanta, toma tua cama e anda. Ele logo vai se levantar e vai ser curado. e vai carregar a cama. Bom, tem algumas observações aqui, na verdade são muitas, tá? Eu nem sei se eu vou conseguir fazer tudo numa mensagem só, porque é muita coisa que Deus vai falar com a gente. Então, você que ama a palavra, já chega compartilhando essa mensagem para alguém, aproveita aí, compartilha essa mensagem com quem precisa, clica nesse aviãozinho que está aí do lado aí, aqui em cima, clica, manda para alguém que você ama a palavra. Não é live de profetada, nem de não, é live de pregação da palavra, meu irmão, manda para alguém que ama a Bíblia. Isso, marca alguém, dá os arroba aí, marca os amigos, chama alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Você que está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha essa mensagem com alguém. Deus vai falar muito com a gente. Eu nem sei se eu vou conseguir terminar a mensagem, mas nós vamos aprender um pouquinho aqui, bastante. Bom, vamos entender aqui. Um pouquinho, bastante foi horrível, né? Vamos aprender aqui a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa. Então, a primeira coisa que eu observo é que Jesus está indo para a festa. Jesus não está indo para curar um homem que está no tanque. Jesus está indo para onde? Para uma festa. Jesus sobe a Jerusalém porque há uma festa entre os judeus. Percebendo, nesse meio caminho, que tem um homem com uma necessidade, Jesus vai deixar de ir para a festa para atender a necessidade desse homem. Jesus estava indo para a festa, mas decidiu ajudar primeiro quem precisava de misericórdia. Porque não faz sentido eu ir para uma festa celebrar se eu estou vendo o meu próximo do lado morrer. Não faz sentido eu ir para uma festa ficar feliz se eu estou vendo quem está do meu lado morrer. Então, eu primeiro ajudo quem precisa para depois participar da celebração. O problema é que, às vezes, existem pessoas que estão tão preocupadas em comemorar as suas festas, em comemorar as suas celebrações, do que estender a mão para aquele que está precisando do lado, do que estender a mão para o vizinho que está padecendo, que está morrendo. Jesus vai para a festa, mas ele sabe que não adianta celebrar se tem alguém que está há 38 anos sofrendo e que precisa de misericórdia. Porque viver a misericórdia ainda é melhor que viver a celebração. estender a mão para quem precisa ainda é melhor do que participar do bolo ou de um sacrifício. É sempre melhor estender a mão do que viver em um ambiente religioso. Então, eu prefiro ajudar quem precisa do que viver simplesmente uma celebração. Jesus está indo para a festa, mas ele percebe que tem alguém que padece, então, ele deixa de ir para a festa para ajudar quem precisa. Aí o texto diz, ora em Jerusalém, há uma próxima, a próxima porta das ovelhas, um tanque. Qual o nome desse tanque? Betesda. O que que significa Betesda? Betesda vem de uma expressão hebraica chamada casa de misericórdia. Olha que paradoxal, que contraditório. Betesda significa casa de misericórdia, mas quem está no tanque não está se preocupando com esse homem que está paralítico, porque ele mesmo fala para Jesus dizendo que toda vez que ele vê o movimento das águas, não tem homem algum que lança ele no meio das águas. aqui ó, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque. Ninguém me leva no tanque. Ele diz que não tem condição de chegar no tanque, ninguém o ajuda a chegar no tanque. Mas o nome do tanque é casa de misericórdia. O nome é casa de misericórdia, mas no tanque cada um vive por si. não tem misericórdia nenhuma no tanque. Porque quem frequenta o tanque não age de misericórdia. Quem frequenta o tanque não se compadece com a dor do outro. O cara está 38 anos sofrendo e ninguém o lança na água. Ninguém ajuda ele a chegar no tanque. Ele está dentro de um ambiente onde é chamado como casa de misericórdia, mas as pessoas só estão preocupadas com o si mesmo. Amém. Amém. Eu vou falar coisas nessa live que vocês nunca ouviram ninguém falar. eu nunca ouvi ninguém pregar e falar sobre algumas aplicações que eu vou fazer aqui. Do que que adianta ter o título de misericórdia, mas não ter pessoas nesse ambiente que praticam a misericórdia? Não adianta viver de títulos. Parece muito com a igreja, né? Lugar de misericórdia, mas onde muitas pessoas não vivem a misericórdia. Parece muito com a casa de oração, né? Lugar onde as pessoas pregam a misericórdia, mas não estendem a mão para o necessitado. Cada um lutando por si, preocupada com as suas necessidades, preocupada com os seus problemas. Enquanto tem gente que está há 38 anos paralítico, precisando de ajuda de alguém para chegar no tanque, as pessoas estão simplesmente preocupadas em resolver os seus dilemas. não adianta ficar tendo título de misericórdia se não tem gente que vive a misericórdia dentro do tanque. Porque não é o título que vai me transformar. Não adianta você ter título de evangélico, título de crente, título como cristão. As pessoas estão cansadas de título. As pessoas estão cansadas de pessoas que carregam um nome, mas não carregam uma atitude, cara. o mundo quer ver exemplo nosso, o mundo quer ver atitude nossa, o mundo não quer ver mais um evangélico, o mundo não precisa de mais um crente. Eu vejo as pessoas dizendo assim, nossa, é muito bom que abriu mais uma porta de igreja que vai pregar a palavra. Não são as placas denominacionais, não são os rótulos de instituições evangélicas que vão mudar a vida das pessoas. O que vai mudar são as nossas atitudes. não adianta ter o título sem o amor, não adianta ter o título sem a misericórdia, não adianta ter o título sem o perdão, não adianta ter o título e não mostrar o evangelho. Então, do que adianta ser conhecida como casa de misericórdia se quem está dentro desse ambiente não mostra misericórdia? Do que adianta essa casa ser conhecida como casa de alguém que se compadece, mas não tem gente ali que se compadece com o outro. O camarada está há 38 anos sofrendo e ninguém vê, ninguém percebe, ninguém ajuda. A gente precisa estender a mão para o necessitado. Entender que o que faz ser a igreja, o que faz ela ser a igreja e ser casa de misericórdia não é o título que ela carrega, mas as atitudes que nós temos dentro dessa casa. há um tanque chamado em Hebreu Betesta, o qual tem cinco alpendres e neste jazia uma grande multidão esperando o movimento das águas. Então, essa multidão ela estava esperando o movimento das águas. Porque essa multidão entendia que para receber o milagre as águas precisavam ser agitadas. as águas. Amém. Eu preciso esperar o movimento das águas, não tem milagre com água parada, não tem cura com água parada, eu preciso esperar o movimento dessas águas, porque para o milagre acontecer, essas águas precisam estar em movimento. Você está indo em muito lugar que a água está parada, você está participando de muita live que a água está parada, é um monte de revelamento, é um monte de profetada, é um monte de besteira, e você vê mais de 3 mil, 5 mil pessoas participando dessas besteiras gospel e não transforma e não muda a vida de alguém, não muda a vida de ninguém, é tudo água parada. Você precisa se movimentar na palavra, você precisa esperar o movimento das águas, as águas só se movimentam se for por meio da palavra. Eu preciso entender que para esse milagre acontecer, eu tenho que esperar o movimento dessas águas, não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é da minha forma, não é da maneira que eu quero, é no período que Deus determinar. O movimento das águas é o sinal que eu devo mergulhar. Agora entende, entenda, depois que as águas eram movimentadas, quem observou o movimento deveria mergulhar, porque aí era curada, porque aí recebia o milagre. Mas se passasse o tempo do movimento das águas, ninguém era curado, havia um tempo certo para o milagre acontecer. Então quem perdesse a oportunidade, não recebia a cura. De que adianta você estar no ambiente do milagre e não aproveitar a oportunidade? Não adianta você estar no ambiente do milagre e não aproveitar a oportunidade. Não adianta você estar no ambiente de cura e não aproveitar a oportunidade. Não adianta você estar no ambiente do milagre e você não aproveitar a oportunidade. Tem gente que vai para a igreja, busca o Senhor, mas não aproveita a oportunidade. Porque durante o processo da espera se distrai Diante do processo da espera procura se envolver com outras coisas Ela vai para a igreja com outras motivações Para arrumar um namorado, para arrumar um amiguinho Para fazer uma social E perde a oportunidade do movimento das águas Por quê? Porque está se perdendo Não adianta estar no lugar certo, no ambiente certo E não aproveitar a oportunidade Você precisa estar conectado com aquilo que Deus está fazendo Para viver o que Deus tem para você Existe uma oportunidade que Deus está te dando agora nessa live Que nunca mais vai voltar E que se você não pegar, você vai perder E às vezes você perde porque você está dedicando o seu tempo Para fazer outras coisas Às vezes você está mais envolvido com coisas seculares dessa vida Do que com coisas espirituais Não perde a oportunidade Que a qualquer momento o anjo desce e movimenta as águas E você não recebe aquilo que Deus queria fazer Olha que interessante isso aqui Por quanto Um anjo descia Em certo tempo Ao tanque E agitava a água Eu vou sublinhar isso aqui Agitava Por que as pessoas eram curadas? Porque esperavam o tempo que o anjo descia Para movimentar as águas Então quem descia Depois do tempo do movimento das águas Eram curadas Porém você precisa guardar isso aqui Guarda isso aqui que eu vou escrever Guarda isso E aí Amém. Amém. Você precisa guardar isso aqui, tá? O anjo descia e movimentava as águas. Quem entrava era curado. Porém, eu preciso entender isso aqui, ó. Nem todo movimento vem do anjo. Nem todo movimento tá sendo gerado pelo anjo. O que vem de Deus se confirma e se cumpre. E como resultado que é de Deus, as pessoas são saradas. Mas tem muita gente entrando em movimento de águas que não foi anjo que movimentou. Tem muita gente entrando em movimentos que não vem de Deus. Aí se frustra. Ah, mas eu recebi revelação, recebi visão, recebi profecia. Falaram um monte de coisa. Falaram que eu ia casar, que eu ia namorar. Aconteceu nada. Por quê? Movimento que não vem de Deus. Movimento que não vem de Deus. Ah, mas aconteceu isso, isso, isso. Falaram, falaram, falaram. Um monte de coisa que não vem de Deus. São só movimentos que não vem do anjo. Movimento que não vem do anjo não cura. Movimento que não vem do anjo não gera milagre. Para eu entender que é Deus que fala, para eu entender que é Deus que está falando, tem que estar aprovado na palavra, amigo. Números 23, 19. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Primeiro, Deus está falando, eu não vou mentir quando eu falar. Segundo, ele não vai se arrepender daquilo que dizer a você, porque ele não é homem, que se arrepende do que prometeu. Terceiro, tudo que ele fala é confirmado. Quarto, tudo que ele diz se cumpre. Porventura falaria eu e não confirmaria? Diria eu e não cumpriria? O que significa isso? Que toda vez que Deus fala, Deus dá sinais, que é ele que está falando. Ele confirma. Se o movimento das águas vem de Deus sobre a tua vida, vai ter confirmação. Se vem de Deus, Deus confirma. Se vem de Deus, se cumpre. Ah, mas eu recebi uma profecia que eu ia casar, que eu ia namorar, que eu ia ter, e nada disso aconteceu, porque nunca veio de Deus. Você entrou em movimento de águas que não foi do anjo. Você está entrando em muita água que não é Deus que está mandando você entrar. Você está assumindo responsabilidade que Deus não mandou você assumir. Você está vivendo histórias que Deus não quer que você viva, porque você está em movimentos estranhos. E a gente se engana com os movimentos da vida. Nossa, fulano está fazendo muito barulho. Fulano está rodando muito. Está entregando profecia. Está revelando nome, identidade. Meu filho, pode revelar tudo se quiser, mas se não tiver conexão com o que a palavra diz, com a confirmação da palavra, com o cumprimento da palavra, não vem de Deus. Porque toda a profecia que foge da maior profecia de todas, que é a palavra, não vem de Deus. Qualquer um que apareça depois apresentando um evangelho que não seja esse, a Bíblia diz que é anátema. O problema é que você está sendo enganado pelos movimentos. É muito movimento que você está vendo. É muito movimento que você está ouvindo. É tanto movimento que você está se escandalizando. Está se escandalizando porque você não conhece Bíblia. Porque se conhecesse a verdade da palavra, você não ia ser influenciada por essa geração de movimento, mas pela essência da verdade. Nem todo movimento vem de Deus. Tem muito movimento que é a ação do homem. Avivamento pode gerar movimento, mas nem todo movimento gera avivamento. Aí eu vou repetir essa frase. Avivamento pode gerar movimento, mas nem todo movimento gera avivamento. Às vezes a gente se impressiona com a performance, mas se perde porque não observa a essência. E não é a performance do movimento que vai curar a minha vida. O que me cura é a essência da palavra que a pessoa carrega. Então as pessoas são curadas porque quem desce aqui é anjo, mas nem todo movimento é de anjo. Tem muitas águas que estão sendo movimentadas aí e não vem do Senhor. Você está entrando em águas erradas, meu amigo. Porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água. Olha que interessante essa expressão. Um anjo descia. Um anjo descia. Amém. 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 Ninguém é curado subindo, somente descendo. Pré-potente não recebe milagre, soberbo não recebe milagre, arrogante não recebe milagre. Para receber milagre tem que descer. Todo encontro que Deus tinha com os homens, os homens precisavam descer. Zaqueu, quando queria subir, Jesus subiu na árvore, mas para ter intimidade com Jesus, Jesus falou, desce depressa. Porque hoje me convém passar em tua casa. Porque para receber esse ambiente de intimidade, de cura e de milagre tem que descer. É sempre descendo. É sempre abrindo mão das suas vontades, se submetendo à vontade de Deus. É sempre abrindo mão dos seus desejos, se entregando ao propósito de Deus. É sempre se submetendo à vontade do Senhor. É descendo. Não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer, não é da maneira que você quer, não é do jeito que você deseja. Não, 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 não. É descendo. Você tem que descer. Você pode falar cinco idiomas, você pode ser muito inteligente, você pode ter dez faculdades, você pode... Mas tem que descer diante de Deus. Porque ninguém é curado subindo, não é só descendo. Tem que mergulhar nas águas. Tem que descer. Por quanto o anjo descia, em um certo tempo, ao tanque agitava a água. Ele descia pra quê? Descia pra curar. Você percebe que tem um ciclo aqui, né? Isso aqui é um ciclo, ó. Isso aqui é um ciclo. Ó. Primeiro. Anjo desce. Segundo. Movimenta as águas. Terceiro. Eu Desço. Quarto. Sou Curado. Isso aqui é um ciclo, tá? O anjo desce. Movimenta as águas. Eu desço. Eu sou curado. Isso aqui é um ciclo porque cada um tá ligado a um tempo. O primeiro tempo é o tempo que o anjo desce. O segundo tempo é o tempo que o anjo movimenta as águas. O terceiro tempo é o tempo que eu entendo o que tá acontecendo e eu desço. E o quarto tempo é o resultado daquilo que eu fiz e do que Jesus fez. Ou do que Deus fez. Talvez você esteja passando primeiro pelo tempo do anjo que desce. O tempo que o anjo que desce é o tempo daquilo que Deus liberou pra sua vida. Anjo que desce é ação espiritual. Deus liberou uma palavra na sua vida. Eu vou fazer. Vai acontecer. Você vai viver promessa. Teu casamento vai mudar. Teu filho vai ser um profeta. Você vai ser um pregador. É o período que algo do céu é liberado sobre a sua vida. É quando o anjo desce. É quando aquilo que é do céu vem sobre a minha vida. Segundo, é quando aquilo que é do céu se manifesta sobre a terra. Movimento das águas. É um outro ciclo. Uma coisa é Deus te prometer. Outra coisa é se manifestar aquilo que Ele prometeu. Uma coisa é Deus prometer a você. Outra coisa é Deus cumprir aquilo que prometeu. Então, o primeiro ciclo é ação divina. Segundo ciclo é cumprimento da ação divina. É manifestação da ação divina. Terceiro ciclo é quando eu me submeto à ação divina. Quarto ciclo é o resultado de tudo aquilo que eu fiz em obedecer a voz de Deus. Isso aqui é muito profundo pra tua cabeça, mas você precisa entender qual o tempo que você está vivendo. Peraí, gente. Você precisa entender qual o tempo que você está vivendo. Você precisa entender se você está vivendo o tempo do anjo que desce, do movimento das águas, do tempo que você tem que descer, ou já está vivendo o tempo do resultado de tudo que Deus tem preparado pra você? Você está vivendo o primeiro tempo que Deus está prometendo? Você recebeu a palavra? É uma ação espiritual sobre a sua vida? Ou você está vivendo o segundo tempo e Deus já está manifestando as obras dele? Qual o tempo que você está vivendo o tempo que você está vivendo o tempo que você está vivendo? Se você ouviu a voz de Deus, já viu que Deus está cumprindo o que está falando, então é hora de você descer e se submeter à vontade dele. Se submeter à vontade dele, à vontade que ele tem pra sua vida. O que compete a Deus? O movimento das águas. Manda anjo. O que compete a mim? Entrar nas águas. Por mais de loucura que seja, faça aquilo que Deus te mandou. Por mais doido que seja, faça o que Deus mandou você fazer. Olha só, olha só. Não adianta pular a etapa não, tá? Você não vai pular a etapa. Você precisa viver esses ciclos aqui pra você entender esse propósito aqui. Você tem que viver o ciclo do anjo que desce, tem que viver o ciclo do anjo que movimenta as águas, tem que viver o ciclo de se submeter à vontade de Deus, tem que viver o ciclo de se curar. São ciclos, você tem que viver. Tudo isso são experiências que vão marcar a sua vida. Porque até então você está diante de um tanque onde é conhecido, onde muitas pessoas são curadas. Mas depois eu vou te apresentar a fonte que vai fazer você não precisar mais de tanque. Por quanto um anjo descia um certo tempo ao tanque, agitava a água. E o primeiro que ali descia, ó, de novo descer. O primeiro que ali descia, pra receber, pra ser curado, tem que descer. O primeiro que ali descer, depois do movimento das águas, tem um tempo. Esse depois aqui do movimento das águas, tá ligado a tempo. Tem um tempo pro milagre acontecer. Tem um tempo. Cara, isso aqui, se tu não falar em línguas estranhas agora, se tu não falar agora, tu não fala nunca mais. Olha que fantástico. Estava ali um homem que havia 38 anos e achava enfermo. Olha o tempo que esse cara tem. 38 anos, ele tá 38 anos enfermo. Redobra a sua atenção aqui. Ele tá 38 anos enfermo e tá nessa fila. 38 anos com uma paralisia no corpo. Com quantos anos se manifestou o ministério de Jesus? O ministério de Jesus começou seus 30 anos, concordam? E se consolidou aos 33 anos de idade na cruz. Então, quando Jesus nasceu, esse cara já tava doente. O ministério de Jesus começou com os 30, se consolidou aos 33 no Calvário. Mesmo Jesus morrendo e ressuscitando na cruz aos 33, esse cara já tava doente. Preste atenção que isso aqui vai fazer você falar em línguas. Antes de Jesus nascer, esse cara já tava doente, porque ele tá 38 anos enfermo. 38 anos doente. 38 anos com a enfermidade. O ministério de Jesus começou aos 30. Mas Jesus passou três vezes ao templo, e quando Jesus passava próximo ao templo, esse cara já tava lá. Porque ele tá 38 anos enfermo e tá na fila de Betesda com a expectativa de receber um milagre. Vão da base bíblica? Aos 12 anos, Jesus foi no templo. Porque como todo judeu, era costume receber uma Torá. Quando Jesus, aos 12 anos, entrou no templo pra receber a Torá, naquele período onde ele conversou com os sábios, com os doutores da lei, Jesus passou em frente à Betesda. Porque, como eu disse, esse tanque ficava próximo ao templo de Jerusalém. Olha o que o texto diz. Ficava próximo à porta das ovelhas. É ao lado do templo de Jerusalém. É muito próximo. Quando Jesus subiu aos 12 anos pro templo receber a Torá, esse cara já tava doente. E tava na fila. Jesus tinha 12 anos. Viu esse homem lá e não o curou. Quando Jesus completa seus 20 anos de idade, dos 12 aos 20, o pai de Jesus o formou como carpinteiro. Você sabe que Jesus era carpinteiro porque o pai dele era marceneiro, era carpinteiro. Jesus aprendeu isso com seu pai. O tempo de experiência que ele teve dos 12 aos 20, dos 20 até os seus 30 anos, ele trabalhou como carpinteiro. Jesus tinha profissão. Durante o processo que Jesus trabalhou seus 20, 20 e poucos anos, esse homem já tava lá. Esse homem já estava lá. quando Jesus completa 30 anos que ele vai a festa próxima ao templo em Jerusalém. A festa que vai acontecer no templo. Jesus tá passando de novo em Betesda. Mas dessa vez ele vai curar um cara que tava na fila já há muitos anos esperando o milagre. muitos anos ele tava esperando o milagre. Quando Jesus nasceu ele já estava ali. Porém, aquele dia Jesus resolveu curar. é por isso que tem milagres que não aconteceram há 10 anos atrás. É por isso que tem milagres que não aconteceram há 15 anos atrás. É por isso que tem manifestações que não aconteceram há 30 anos atrás. Porque tem coisa que só vai acontecer agora porque esse é o tempo de Jesus curar. quando chega o tempo de Deus sobre a sua vida até quem tenta atrapalhar te ajuda. de Jesus curar. Amém. Amém. Mas dá pra ler. Quando chega o tempo de Deus, até quem tenta atrapalhar te ajuda. Quando chega o tempo de Deus, até quem tenta atrapalhar te ajuda. É isso. Por que muita gente não te jogou no tanque? Porque não era tempo de Deus. Por que muito milagre não aconteceu? Porque não era tempo de Deus. Porque quando chega o tempo de Deus, até quem tenta intervir, até quem tenta impedir, vai servir pra de alguma forma algo acontecer sobre a sua vida. Não jogaram ele no tanque porque quem iria curar ele era Jesus. Tem milagre que não é tanque, tem milagre que não é anjo, tem milagre que não é água, tem milagre que é Jesus. Tem milagre que não é anjo. Tem milagre que não é anjo que vai fazer. Tem curas que é Jesus que vai realizar. Quando chega o tempo Até quem tenta atrapalhar te ajuda É por isso que você não foi curado há 10 anos atrás É por isso que milagres não aconteceram há 20 anos atrás Porque não era tempo Jesus já via tudo, já sabia de tudo Já sabia o que estava acontecendo Mas ainda não era o tempo de milagre acontecer Então você precisa entender que há um tempo Há um propósito de Deus sobre todas as coisas Há uma direção de Deus sobre a tua vida E você precisa se submeter à vontade do Senhor Se submeta Jesus Vendo Sabendo Que estava há muito tempo Olha isso, Jesus vê Jesus vê quanto tempo você está assim Jesus vê quanto tempo você está sofrendo Jesus vê quanto tempo você está lutando pelo teu casamento Jesus vê quanto tempo você está lutando pela porta de emprego Jesus vê quanto tempo você está lutando pela tua saúde Jesus está vendo Ele sabe quanto tempo isso está assim Ele sabe quanto tempo você sofre de ansiedade Ele sabe quanto tempo você sofre de complexos Ele sabe Ele sabe dos medos, das fobias, dos traumas Das perdas, das decepções Jesus sabe, cara Sabe Ele sabe quanto tempo você está sofrendo Agora eu gosto dessa palavra E estava nesse estado E estava nesse estado Joramakalamashuriminarabakalamanarabas Porque ele sabe quanto tempo você está lutando pela porta de ave É um estado, não é eterno. É só um momento. Essa dor que você passa é só um momento. Os traumas que você vive é só um momento. As crises, um momento. As dores, um momento. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado para nós não se compara a tudo que nós vivemos nessa terra. Essa breve, leve e momentânea dor não há de se comparar à glória do Deus vivo. É só um momento. Pode durar 10 anos, mas é só um momento. Pode durar 30 anos, mas é só um momento. Pode durar 3 anos, mas é só um momento. Pode durar 5 anos, mas é só um momento. Pode ser só um período, mas não é eterno. Vai passar. Você precisa crer nisso. Vai passar. Vai passar. É só isso. Vai passar. É só um momento. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. 38 anos que ele está ali enfermo. Olha só. Amém. 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 Não saia da fila. A sua hora vai chegar. Você precisa aprender a perseverar. Não, eu não tenho pressa em ver as pessoas chegarem antes de mim. Eu quero mais que você chegue. Eu quero mais que você receba o milagre. Eu quero mais que você seja abençoado. Não, não, eu não vou me desesperar se você receber na minha frente. Porque eu não vou sair da fila. Eu não vou parar de bater na porta. Eu não vou parar de perseverar. A qualquer hora, o meu milagre vai chegar. Não saia da fila, cara. Você precisa aprender a perseverar. Não é porque tem gente recebendo na tua frente que você não vai receber. Não é porque tem gente sendo curada que você não vai receber. Não é porque tem gente que já... Não, calma. Você precisa perseverar. Cada pessoa, Deus, trata de uma forma diferente. Nós não somos iguais em nada. Cada pessoa, Deus, Deus nos trata. Deus, Deus nos transforma. Deus, Deus nos ensina. Você precisa perseverar. Não sai da fila. Porque se você sair agora, você não vai viver o milagre. Tem algo grandioso que Deus preparou para o final desse sermão. Mas se você sair da fila, você não vai se encontrar com Jesus. Não vai embora, não. Jesus está chegando na fila. Não desiste, não. Jesus está indo ao teu encontro. Não para, não. É Jesus que está indo na tua direção. Sua hora vai chegar. Você só não pode sair da fila. Você precisa permanecer. Aí olha que gozado isso, ó. Jesus faz umas coisas que a gente não entende. Olha a pergunta de Jesus. Não é sem noção essa pergunta? Jesus vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse que era edificação? Gente. Sem noção essa pergunta, concorda? Você vai chegar para um cara que está 38 anos, doente, em cima de uma cama, sem conseguir andar, paralítico, e ainda vai perguntar se ele quer edificação? Ainda quer perguntar se ele quer ser curado? É óbvio que Jesus sabe a lógica dessa resposta. Jesus sabe o que esse homem precisa. Jesus conhece a necessidade dele. Jesus sabe de todas as coisas. Por que Jesus chega para um cara que está paralítico, 38 anos, enfermo, em cima de uma cama, e ainda pergunta, quer edificação? Por quê? Parece estranha essa pergunta, não parece? Jesus parece que faz uma pergunta meio ignorante. Mesmo já sabendo a resposta, Jesus pergunta. Presta atenção. Jesus não joga conversa fiada e nem conversa fora. Você precisa entender o propósito. Olha o que ele responde. Senhor, não tem outro homem algum que quando a água é agitada... Jesus não está perguntando para ele, para ele contar a história, do que está acontecendo. Jesus está perguntando se ele quer. Aí Jesus disse, ah, você quer? Então levanta, toma a tua cama e anda. Por que Jesus pergunta para ele, se ele quer ficação? Por que Jesus pergunta para ele, se ele quer ficação? E aí E aí E aí do que que adianta querer e não ter atitude do que que adianta dizer que quer mas não tem decisão do que que adianta dizer ah eu amo Jesus, eu quero Jesus mas não se entrega do que que adianta eu tenho vontade mas não se joga até Jesus Jesus não está perguntando para ele se ele só tem vontade a pergunta de Jesus é você está decidido? porque não adianta só você passar a vida inteira querendo e não ter atitude para mostrar que quer cadê a decisão? por isso que a Bíblia fala que a fé sem obra ela é morta porque de nada adianta você dizer que crer se você não tem obra qual o resultado da tua fé? qual o resultado da tua escolha? você quer ficação? então vamos lá pega a tua cama levanta e anda porque quem quer milagre tem que ter atitude de milagre quem quer cura tem que ter atitude de curado quem quer viver um novo tempo tem que ter decisão não adianta você ficar o tempo todo só ouvindo live o pastor pregar e dizer Jesus é bom eu quero Jesus eu amo Jesus eu adoro eu vou para a igreja dou glória a Deus mas a pergunta é já levantou a sua mão para se entregar a Deus? já se prostrou diante de Deus? já foi diante dos homens dizendo o Senhor o Senhor é o salvador da minha vida eu te reconheço como o Senhor na minha vida porque não basta só você dizer que quer esse querer tem que estar acompanhado de atitude esse querer tem que estar acompanhado de decisão ah Senhor me dá um casamento novo me dá um relacionamento eu preciso ser feliz você quer mas qual é a decisão que você toma para viver algo novo com Deus? você está se preparando para esse propósito? você está cuidando da tua alma? está cuidando da tua mente? você está cuidando do teu espiritual? ou você está simplesmente querendo que Deus coloque alguém na sua vida e você como uma pessoa totalmente despreparada para viver o propósito? é fácil a gente querer que Deus mande um Isaac difícil a gente querer ser a Rebeca na vida de um Isaac é fácil a gente querer que Deus mande uma Rebeca difícil a gente querer ser o Isaac que Rebeca precisa a pergunta é eu sei que você quer mas o quanto você está disposto a ter decisão de atitude para viver o que eu tenho para você? ah eu quero um trabalho novo eu quero uma casa nova você está achando que vai descer antes do céu e vai comprar a casa para você? quem trabalha é você quem estuda é você quem vai na faculdade é você quem faz o curso é você quem procura melhorar na vida é você quem vai levantar cedo 4 horas 5 horas da manhã é você quem vai construir a vida na base da fé e na atitude é você então não adianta só querer tem que ter decisão tem que ter decisão cara tem que ter atitude aí olha o que ele diz Senhor não tem homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim mas eu vou Amém. Até quando? Não, eu vou bater agora, eu vou bater com madeira. Não vai embora não, fica na live. Se você tem juízo, você fica. Até quando você vai ficar se vitimizando? Hã? Senhor, não tem outro homem algum que quando a água agitada me meta no tanque. Coitado de mim. Pera, pera, pera. Você que está reclamando dele, está chamando ele de coitadinho? Ah, coitadinho, porque eu estou 38... Pera, pera, pera. Calma, calma. Vamos entender o contexto. Ele é o único doente aqui? Ele é o único que está deficiente no tanque? O que o texto começa dizendo? Olha as pessoas que estão no tanque. Olha aqui, uma multidão de enfermos. Ok? Vamos lá para o coitadinho que gosta de se vitimizar. Bora lá. Uma multidão de enfermos. Tem cego, tem manco, recicado. Tem todo tipo de doente aqui. Então, no mínimo, tem pessoas iguais a você ou pior do que você. Ah, mas Senhor, não tem homem algum que quando a água agitada não me jogue? Você vai ficar esperando os outros? Hã? Vai ficar esperando os outros? Vai ficar se vitimizando porque ninguém te joga no tanque? Tem pessoas que estão igual a você ou pior do que você. Ficar se vitimizando não vai resolver o seu problema. Até quando você vai ficar se vitimizando? Dizendo só eu que sofro, ninguém me ajuda, ninguém me levanta a mão até mim, ninguém ora por mim. Aí você vê o crente e desvia da igreja porque o pastor não foi na minha casa. Ué, se o pastor não foi na tua casa, você ora. Aí eu desviei porque ninguém me visitou. Não, tu desviou porque nunca teve experiência com Deus. Porque eu não dependo de visita para continuar firme com Deus. Se ninguém for na minha casa, eu não vou perder a minha fé por causa disso. Ah, eu desviei porque ninguém veio, colocou a mão no meu marido, estava cheio de demônio e não orou para... Se ninguém foi e orou pelo teu marido, levanta você a tua mão e ora. Pastor não é sacerdote para você hoje? Você não precisa hoje de pastor para expulsar demônio? Jesus disse que nós somos sacerdócio real, nação santa. Até quando você vai ficar fazendo as pessoas do teu lado de bengala? Ficar fazendo teu irmão de bengala? Teu líder de bengala? Ah, porque ninguém ora, se ninguém ora, ora por você. Ah, ninguém me visita, então visita você. Ah, porque ninguém faz, faz você. Ah, se ninguém vem buscar por mim, busca você. Ah, porque ninguém faz um propósito de oração na minha casa, ninguém faz, então faz você. Para de se vitimizar. Enquanto você ficar se vitimizando e colocando os teus problemas superiores aos outros, você não vai viver um milagre. Você tem que parar de ficar se vitimizando. Atribuir a responsabilidade dos outros. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui no texto, mas Jesus fala que o problema desse homem aqui é devido aos pecados que ele cometeu. Eu não vou nem entrar, porque senão eu vou entrar numa teologia aqui que vai aprofundar muito o negócio. Mas o resultado da doença desse homem é reflexo do pecado dele. Tanto que Jesus depois fala para ele assim, não peques mais para que não piore o teu estado. Jesus está dizendo o seguinte, que a doença que ele está vivendo é resultado do pecado que ele cometeu. Porque tem muita paralisia espiritual que você está vivendo e é você mesmo que procurou. Você quer que os outros te ajudem nos seus problemas, mas foi você mesmo que criou. Foi você mesmo que criou. Você que se precipitou, você que entrou em lugares que não era para entrar, falou coisa que não era para falar, se envolveu com gente que não era para se envolver, colocou na tua casa gente que não era para colocar, abriu sociedade com gente que não era para abrir, está aí reclamando dos outros, falando mal de pastor, não está falando mal porque está hipócrita, porque você não reconhece os seus erros. Porque a partir do momento que você reconhecer suas falhas, você não perde tempo apontando os erros dos outros. Aí você está se vitimizando, eu sou o único que estou sofrendo. Oh, oh, pera, 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 tem cego nesse tanque, tem paralítico nesse tanque, tem coxo nesse tanque, tem pessoas passando problemas até piores do que o seu nesse tanque. Entendeu isso? Tem gente muito pior que você. Então se vitimizar não resolve o problema. O que resolve isso aqui é a decisão de você fazer aquilo que Jesus mandou. Quer edificação? Aí Jesus vai dizer, levanta, toma tua cama e anda. Jesus não perde nem tempo, Jesus diz, toma tua cama e anda. Se decida. Ele está contando histórias e Jesus está dizendo, eu estou aqui para resolver o teu problema. Não tem problema em ouvir essa história, mas eu quero resolver o seu problema. Pega tua cama, levanta e anda. É decisão, não é ficar murmurando. É atitude, não é ficar se vitimizando. É escolha. É fé com obras. Para que o milagre aconteça sobre a sua vida. Não adianta ficar sem mão e me coloca no tanque. E vou te dar uma coisa aqui que eu nunca vi ninguém pregar. Olha o que ele diz aqui. Ele está contando uma história para Jesus dizendo, não tem homem algum que quando a água agitada me meta no tanque. Ele está contando uma história para Jesus de frustração. Eu estou 38 anos sofrendo nesse estado de enfermidade porque ninguém me joga no tanque. Ele mesmo se explica, na historinha que ele está contando para Jesus, aonde está a frustração dele. Gente, por que esse paralítico está frustrado? Eu estou apontando aqui. Por que esse paralítico está frustrado? Ele está contando para Jesus a frustração dele, que está no tanque, ninguém joga ele e tal. Por que ele está frustrado? A resposta do questionamento dele está na própria reflexão que ele está tendo. Por que ele está frustrado? Por que? A resposta está aqui, gente. Ele está questionando Jesus frustrações. Que está vivendo por causa dos homens. Não tem homem algum. Claro que ele está frustrado. Está colocando esperança no homem. Expectativa no homem. Vai esperar alguém te jogar no tanque? Ah, porque eu vou esperar o pastor orar por mim. Vai nessa. Vai morrer frustrado. Não é pastor que te salva. Quem te salva é Jesus. Ah, porque é o médico. Não, não. Não é o médico. É Jesus. Jesus pode usar médico, Jesus pode usar psicólogo, Jesus pode usar pastor, mas é tudo homem. Não passa de homem. A tua esperança não tem que estar nesse cara aqui, porque o homem vai te frustrar. A tua esperança tem que estar em Jesus. Então, ele vai contando uma história para Jesus, explicando a frustração dele e na própria reflexão a gente vê onde está a frustração. Está no homem. Está no homem. Já estou terminando essa live. A tua esperança não tem que estar em Jesus. A tua esperança não tem que estar em Jesus. A tua esperança não tem que estar em Jesus. Se você tiver fé nos homens, você vai se frustrar. Se você tiver fé nos homens, você se frustra. Porque não é o psicólogo, não é o pastor, não é o médico, não é o advogado, não é o juiz. É Jesus. É Jesus, cara. Então, ele está reclamando da frustração dele porque a esperança dele está nos homens. Toda vez que você colocar expectativa nos homens, você vai se frustrar. Olha, vou dizer uma coisa para você. Para de colocar expectativa nos outros. Você está morrendo com um monte de coisa, com um monte de doença, doença psicossomática, porque está colocando expectativa nos outros. Para de colocar expectativa nos outros. Ah, porque quando eu casar, você é feliz. Quando eu namorar, eu vou ter um homem que vai realizar todas as minhas vontades. Ah, porque quando eu ir para um outro emprego, eu vou ter um emprego, um chefe maravilhoso. Ah, eu vou ter um amigo que me visita. É que minha filha, você vai se frustrar. Para de colocar sua expectativa nos homens. Não são as pessoas. É Jesus, cara. É Jesus. Sempre foi Jesus. Sempre foi. A nossa esperança sempre foi Ele. É por isso que você está se decepcionando. É por isso que você está adivinhando da igreja. É por isso que você está perdendo a fé. É por isso que você está perdendo a vontade de orar. É por isso que você está perdendo a vontade de ser crente. É por isso que você está perdendo a vontade de buscar. É por isso que você não quer saber mais de igreja. É por isso que você está, sabe, decepcionado com um monte de coisa. O Cadice aqui, ó. A resposta é essa. É frustração com os homens. É frustração com os homens. Você está murmurando, está questionando a Jesus de coisas que você mesmo sabe por que está frustrada. Tem coisas que Deus nem precisa falar para você. Você já sabe a resposta. Você já sabe de onde vem a frustração. Sempre vão vindo os homens. Aprenda a viver nessa vida sem colocar expectativa nos outros, cara. Aprenda isso. De tanta expectativa você está se ferindo. Sofrendo de depressão, de ansiedade. De coisas que você não conseguiu resolver. Decepções e tal, e tal. É tudo homem, é tudo homem, é tudo homem, tudo homem, tudo homem, tudo homem. Sempre foram os homens que nos decepcionaram. E sempre vão ser eles que vão continuar nos decepcionando. Enquanto a sua fé estiver nos homens, você vai se frustrar. Para fechar essa live e você falar em língua estranha? Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Gente, ele está diante de Jesus e ainda está preocupado com o tanque. O Criador perguntou para ele, você quer edificação? Ele ainda está falando de tanque. É o próprio Deus que está perguntando para ele, você quer ficar sarado? Ele está dizendo, mas o tanque... Gente, ele está diante da fonte. Jesus é a fonte inesgotável. Jesus falou para aquela samaritana, se tu soubesse da água que eu tenho para te dar... Ah, mulher, a água que eu tenho para te dar, ela vai jogar na tua vida uma fonte para a vida eterna. Se tu soubesse da água que eu tenho, tu não pediria a água. Porque a água que eu tenho, a fonte é inesgotável. Tem gente que está tão cega que a única coisa que se preocupa é com o tanque. Tem gente que está tão cega, que está há 38 anos no mesmo problema, que só se preocupa em receber o tanque. Só que a fonte está dizendo para ele, você quer ficar sarado? Ele está diante da fonte, mas ele ainda quer beber do tanque. Só que a fonte que é Jesus está dizendo, você quer ficar sarado? O que é Jesus está dizendo, você quer ficar sarado? O que é Jesus está dizendo, você quer ficar sarado? O que é Jesus está dizendo, você quer ficar sarado? Quem conhece a fonte Não precisa de tanque Ele está preocupado com tanque Porque ele não conhece a fonte Quem é a fonte, pastor? Jesus Jesus é a fonte Você só está preocupado com a vassoura Da igreja que está vendendo Porque você não conhece a fonte Você só está preocupado em levar o lencinho que cura Porque você não conhece a fonte Você só está preocupado com a pedrinha de Jael Porque você não conhece a fonte Você só está preocupado em tomar o copo d'água Que está em cima da televisão Que o pastor vai lá, manda você beber para ser curado Você não conhece a fonte Você está querendo o tanque O tanque Tem um propósito para algumas pessoas Mas para quem conhece a fonte Não vai no tanque, vai direto na fonte Dobre o joelho em casa No quarto Fecha a porta do quarto Sem ninguém ver Molha o travesseiro de lágrima E começa a gritar E dizer Tu és a fonte Tu és o meu rei Tu és o meu senhor Tu és a estrela da manhã Tu és a raiz de Davi Tu és melhor do que qualquer coisa que existe nessa terra Tu és o meu Deus Para que eu vou querer poço, tanque Se eu tenho a fonte Você não precisa de tanque, cara Você só tem que andar conectado com a fonte Bebendo água direto da fonte Porque a fonte resolve teu problema A fonte te cura Tem dia que não é tanque que vai resolver Tem dia que é a fonte Esse homem estava preocupado ainda em descer no tanque Mas Jesus que era a fonte Estava dizendo Eu vou mudar a tua história E você ainda está olhando para o tanque Eu estou querendo mudar a tua vida hoje E você ainda está preocupado com o tanque Quem te joga na água Quem te lança Você está diante de alguém Que tem poder de levantar você paralítico Diante de alguém que faz você caminhar Diante de alguém que muda a tua história Quem conhece a fonte Não precisa de Jesus Nós louvamos o teu nome nessa palavra, Deus Porque tu és um Deus Que nos ensina Nos confronta Para uma transformação Tu és a nossa fonte Tu és o nosso milagre Nós não vivemos sem ti Nós não queremos simplesmente ir até o tanque Beber da água do tanque Nós queremos beber direto da fonte Faça jorrar essa água dentro de nós Para nos fazer florescer Para nos fazer crescer Para nos fazer Estarmos de pé todos os dias Aqui tem pessoas que ouviram a tua palavra E tem passado por problemas diferentes Em várias áreas da sua vida E a minha oração é que essa palavra sirva Como um direcionamento espiritual Para que eles apliquem para as suas necessidades Para que eles vivam cada palavra E que verdadeiramente se encontrem com a fonte Para passar por uma mudança Em nome de Jesus Eu oro Repetindo a tua bênção Que o Senhor declare Uma semana de vitória Para essas pessoas No nome de Jesus Amém Amém Resumo final do nosso Bíblia Papai e Caneta De tudo que a gente aprendeu Não adianta viver de títulos Não adianta viver simplesmente de títulos Não adianta ter casa de misericórdia Ser reconhecido como casa de misericórdia Mas não se compadecer com a dor do outro Evangelho é prática e não teoria É preciso esperar o movimento das águas É preciso esperar o movimento Tem um tempo certo para o milagre acontecer Para receber a cura no tanque Tem que esperar o anjo descer E movimentar as águas Tem que esperar o tempo do movimento Segundo, nem todo movimento vem do anjo Nem todo movimento É anjo que está movimentando Tem muito movimento estranho Que não vem de Deus Tem muitas águas que estão se movimentando E não vem do Senhor Nem todo movimento é de anjo Cuidado com o tipo de movimento Que você está vendo por aí O movimento que vem de Deus Está baseado na sua palavra e na sua vontade Deus nunca vai manifestar uma ação Que seja contrária a sua palavra Nem todo movimento Vem de Deus Ninguém é curado subindo Somente descendo O primeiro que ali descia Recebia o milagre É sempre descendo nas águas Nunca é subindo É sempre descendo Ninguém é curado subindo Somente descendo Existe um ciclo Primeiro o anjo desce Segundo tem movimento das águas Terceiro eu desço Quarto eu sou curado Existem tempos Que é a ação de Deus Existem tempos Que é a manifestação de Deus Existem tempos Que Deus promete Existem tempos Que é a manifestação Daquilo que Ele prometeu Existem tempos Que eu me submeto A vontade Dele E vivo o resultado Daquilo que eu decidi Me submeter Eu sou curado Qual ciclo você está vivendo? Quando chega o tempo de Deus Até quem tenta atrapalhar Ajuda Se é tempo de Deus Ninguém consegue impedir Ainda que não te lancem Dentro do tanque Ainda que não te coloquem No meio das águas Se é tempo de Deus O próprio Jesus vai lá E resolve Você precisa entender Que tem um tempo Jesus disse que era um estado Que Ele estava passando Era só um estado E Jesus vendo esse deitado Sabendo que estava Nesse estado Havia muito tempo É só um estado É só um momento Vai passar Não é eterno É só um estado Ele está há 38 anos Enfermo Mas Ele não sai da fila Você não tem que sair da fila Não saia da fila A sua hora vai chegar Independente se outras pessoas Receberam Chegaram na sua frente Uma hora você vai chegar Jesus pergunta Quer edificação? Porque não adianta Só Ele ter vontade E não ter atitude Não basta só você querer Você tem que ter atitude É decisão Não é só vontade É atitude Até quando você vai ficar Se vitimizando Ah, porque toda vez Que eu entro Vai alguém Se joga na minha frente Eu não recebo nunca Até quando você vai ficar Se vitimizando? Até quando você vai ficar Dizendo que ninguém Resolve o teu problema? Você precisa parar De se vitimizar Vitimismo Não vai te curar O que te cura É a atitude de fé Mediante a Jesus Que você está Enquanto a sua fé Estiver nos homens Você vai se frustrar Ele mesmo se frustrou Com a própria reflexão Que ele está contando Não tem homem algum Que me lança nas águas A frustração dele Vem de homens Porque enquanto a sua fé Está nos homens Você vai se frustrar Enquanto você ficar Olhando para os homens Você se frustra Sempre vai se frustrar Não é uma vez ou outra É sempre vai se frustrar Ele está preocupado Em receber o tanque Mas quem conhece a fonte Não precisa de tanque Quem conhece a fonte Não precisa de tanque Então para de se preocupar Com os tanques da vida Você está diante da fonte Jesus é a fonte Então não se preocupa Com o tanque Esquece o tanque Se liga com Jesus Esse foi o Bíblia Papel E caneta Se Jesus não voltar E tudo der certo Próximo domingo Talvez Nós estaremos Por volta desse horário Às 11h41 Pelo meu Instagram No Bíblia Papel E caneta Se você estiver assistindo Agora do Youtube Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para você não perder As notificações Lembrando Que essa live Tem acontecido Por enquanto Aos domingos Às 11h41 Pelo meu Instagram PR.Rodrigo Underline Santana Com dois N's Não vou ficar fazendo sempre Já estou avisando logo Não vou ficar sempre fazendo O Bíblia Papel E caneta Então aproveitem Quando eu estiver fazendo A live é de graça Deixo salva Você pode vir Participar E se alimentar Dessa palavra Deus te abençoe Boa semana